Para tudo e presta atenção no que eu vou lhe dizer A vida é tão rara e sonhando juntos podemos vencer A gente vive lado a lado, está separado por um celular Mandando milhões de mensagens com tanta saudade de se encontrar Tudo vai passar, é só acreditar Então abrace quem tá sempre do seu lado Aproveite esse momento que já já vai ser passado A esperança é feito abraço apertado Manda um beijo, carinho, hoje mesmo ou esse ano Que essa vida é um avião, passa bem Para tudo e presta atenção Eu vou falar mais uma vez Chegou a hora de recomeçar tudo o que já se fez Sem nunca perder a esperança de ver todos juntos no mesmo olhar Para reconstruir o futuro vencendo o presente que já vai passar Vem recomeçar, é só acreditar Então abrace quem tá sempre do seu lado Aproveite esse momento que já já vai ser passado A esperança é feito abraço apertado Manda um abraço apertado Manda um beijo, carinho, hoje mesmo ou esse ano Essa vida é um avião, passa voando Passa voando Passa voando Passa voando